Daqui a pouco teremos a largada do GP dos Estados Unidos, que promete muito equilíbrio e muitas disputas por cada posição na pista. E para te preparar para o que podemos ver nessa tarde, temos os dados referentes ao ritmo de corrida demonstrado por cada carro até agora no final de semana. Onde vemos que a Red Bull deve mesmo ter o carro mais rápido, mas não muito mais rápido do que as principais rivais Ferrari e McLaren, que estão pouco mais de um décimo mais lentas por volta. Desvantagem essa que pode ser tirada na pista e nas estratégias de parada nos boxes, com a promessa de disputas acirradas pela vitória e pelas vagas no pódio. Pouco abaixo está a Mercedes, quatro décimos mais lenta que a Red Bull e que deve ficar mais afastada dessa briga, com daí pra frente uma distância grande para o restante do grid, que deve ter a Haas e a Williams disputando lá no final da zona de pontuação, a Racing Bulls e a Aston Martin um pouco atrás, e a Alpine, que mesmo mostrando um bom ritmo na classificação, deve perder posições durante a corrida. E fechando o grid, como tem sido o costume, a Stake, que está muito, mas muito longe de todo mundo, que deve ter mais um péssimo final de semana e um final de temporada. Claro que muita coisa pode mudar, então eu quero saber de você, acha que veremos uma disputa com três equipes nas posições da frente? E a Mercedes pode surpreender? Me conte as suas opiniões aqui nos comentários.